Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Um abraço, um beijo do coração, voltamos! A luta pela democracia não é uma luta eventual, é uma luta de todo dia. É pim, piririm, piririm, pim! Quero agradecer ao presidente Maduro. A luta pela democracia não é uma luta eventual. Eu quis agradecer ao presidente de Cuba. Eu vacilei na primeira regra do leito. Será que tem governantes que estão escondendo vacina? Elas, na sua totalidade, devem ser direcionadas só no fiofó do povo. Onde é que eu vou arrumar 3 milhões de reais para pagar para o advogado? Nas empresas públicas, Petrobras, Correios, Fundos de Pensões, Passadena, aonde você colocava a mão no governo do PT havia roubalheira. É verdade. Porque naquele momento o presidente Lula registrava aquilo que ele dizia era verdade. Está confirmado que eu sou ladrão. É verdade. Disparatinar, seu presidente Lira, que está com o cabelo ajeitado hoje com todo o respeito. Obrigado. Eu acho que o Brasil vai mostrar nas urnas que vale a pena ser vagabundo nesse país. O presidente Lula mostrou ontem o que é ser um estadista. Cadê o Zé Gotinha? Cadê o nosso querido Zé Gotinha? O que é ser uma liderança que tem condições, sim, de dirigir os destinos de um país. Eu vou comer picanha e vou tomar uma cerveja. Vamos seguir o que dizem os médicos, o que dizem os cientistas, o que dizem aqueles que querem proteger o povo. Meleca tudo, mijo, urina, eles vão lá, vão lá e limpam pra gente. Então a cadeia não foi o sofrimento que eu esperava que fosse. Eu acordava e dormia com mulheres e homens do Brasil inteiro. Já tá com o saco na garganta? Ah, às vezes a comida chegava fria, eu comia e não reclamava porque sabia que o povo tava passando fome lá fora. Essa aí tá aqui que tem, Adriano. A única coisa que tá aqui, tá aqui o alumínio. Quanto mais mexe, mais ela fede. Mas eu vou mexer nela pra ela feder. Tem que feder. E vai feder aqui dentro. Foi o que o governo Lula fez, não faz o menor sentido. Então, Silêncio, eu tô aqui pra fazer o que eu sei pra ser. E vou tomar uma cerveja. Um abraço, um beijo no coração, a paz de Deus a todos.